Olá para você que acompanha a Marajó TV Marlon, a gente está aqui na Rua Bagre, aqui no bairro Aeroporto eu constatei a realidade dos moradores, felizmente muito triste mesmo alguns moradores inclusive estão ilhados situação trágica, situação de abandono que se encontra aqui na Rua Bagre aqui no final da rua, aqui no bairro Aeroporto inclusive Marlon, vai lembrar que nesse trecho aqui moram muitos idosos, inclusive alguns tem até dificuldade de sair, porque tem que enfrentar a lama ou seja, olha só, estou aqui em cima da ponte porque para mim sair daqui eu vou ter que pisar aqui na lama agora para ver se eu consigo chegar até aquela área ali onde tem terra, ou seja, vou ter que enfrentar tudo isso aqui e Marlon, a situação aqui é tão ruim aqui olha só o Matagal, prefeitura infelizmente não roça aqui também vale lembrar Marlon que vai ter o secretário de infraestrutura que vai querer colocar a culpa no inverno mas segundo o relato de alguns moradores, todo o verão é feita a manutenção aqui da Rua Bagre esse verão inclusive não foi feito a manutenção e a consequência os moradores estão vivendo agora mas Marlon, a situação fica mais trágica ainda quando chega a noite porque aqui nem iluminação pública tem tem os portes, mas não tem as lâmpadas, ou seja, os moradores pagam a taxa normal para a Equatorial, mas a prefeitura não manda colocar lâmpadas no esporte ou seja, a noite fica tudo escuro, dificultando ainda mais a passagem dos moradores aqui no final da Rua Bagre inclusive Marlon, há relatos que tem animais peçonhentos, cobras que já atacaram inclusive algumas pessoas que circulam à noite aqui por essa área ou seja, olha só, o que eu vou ter que fazer para me chegar ali na outra parte olha a dificuldade, olha só como fica aqui o meu pé fica completamente dentro da área e eu vou ter que enfrentar aqui a lama eu não sou daqui de Breves, eu sou de Portel sou jornalista lá na TV Paraíso e a dificuldade aqui realmente é muito grande aqui no final da Rua Bagre aqui no bairro do aeroporto, inclusive a gente chama a atenção do secretário de obras aqui do município de Breves para que dê uma olhada um pouquinho a mais aqui, situação mesmo triste Marlon, vai lembrar Marlon, que essa situação inclusive não é somente que na cidade de Breves e Portel também, a gente observa também bastantes pontos críticos e aqui em Breves, pelo que eu percebi, a dificuldade inclusive está até maior do que em Breves ou seja, alô secretário de obras, bora trabalhar um pouquinho bora deixar a desculpa de inverno de lado e bora dar uma olhada aqui para os moradores aqui no final da Rua Bagre como eu falei aqui, o porte tem mas a iluminação pública lá em cima que é bonada infelizmente triste realidade aqui mesmo dos moradores aqui no final da Rua Bagre eu volto com você no estúdio Música Música